Inscreva-se! Passei pra lembrar da delícia do Graves Antigo Putz cara, aí você tá me torturando, né? Graves Antigo era a coisa mais delícia que... Realmente a coisa mais delícia que tinha no jogo Era muito legal jogar de Graves Que situações você acha que vai fechar o 100% crítico? Ah sim, você sempre vai querer fechar o 100% crítico Sei lá, 95% dos casos Mas tem jogo que você não vai rushar o 100% Que você vai precisar fazer alguma coisa antes Tipo uma QSS, uma X-Drinker Uma Last Whisper Minerva já começou a treinar? Já? A todo vapor Gente, mais falta do Graves Antigo Do Draven Com sangramento na passiva Não, esse Draven era muito roubado no fastidio Não que o Graves não fosse roubado Só que o Draven era, tipo, injusto Então sinto mais saudade do Graves Antigo Guys, eu vou jogar... tá demorando aqui Certeza que quando eu for pro outro jogo vai achar Vamos Fortnite Carai, meu dedo tá dando muito, velho Meu primeiro elo que eu peguei foi Gold Só que tipo, eu não jogava tanto Ranked assim não Eu tinha meio que medo de jogar E aí eu terminei no Gold mesmo Aí na próxima eu já peguei Challenger Season 2 eu peguei Gold Season 3 Challenger Esse cara atirando o Shield todo ainda Só vi tudo aqui, velho 7 dano Ah, velho Me fechei Que tempo é esse, Akali? Eu sou em criar um canal? Já Talvez eu crie, velho Voltando a streamar agora eu vou ter bastante conteúdo Isso é, se eu ganhar a partida, né? Capa Trotos do bruto Estamos 0 barra 3 na stream Só jogo impossível Na última stream que eu fiz, eu perdi 4 seguidas na stream Então estamos 0 barra 7 na stream ao todo Eu tô muito triste, cara Como é que eu vou fazer conteúdo pra pensar que eu tô perdendo? Tem que ter vídeo, porra Era pra eu entregar vídeo hoje Vou conseguir O legal é que eu joguei uma solo kill hoje Eu fiquei tipo, 16 rebarra 2 de cais Obviamente eu não gravei, né? Porque o jogo que eu destruo eu não gravo Aí eu abro a stream pra todo mundo me ver sofrendo aqui Caralho, eu caí muito no toque, velho Tentei dar vários blocos deles, não deu Ah, ele que pegou NÃO! Morri, fi Caralho, a arma que eu pego Não tem nada aqui embaixo Ui, ui, que é um cara aqui embaixo Vazei, fi Ah, achou o kiwi Vai ser a queima roupa esse aqui, ó Ui Não Ai, meu Deus Eu caí Suporte do Team Top, velho Bano campeão Uma coisinha pra dar certo na minha vida, vai O que é que a porra caiu isso aqui? Nossa, o cara, o cara pegou o Victão Esse cara pegou o Flink Sorcery Holy moly Tá ganho? Que que é isso? Ah, é Soraka Vlad Bot, cara Será que eu Será que eu Eu nunca vi o Team de Singles na minha vida Eu confio Ah, é Talon Bot? Não tava preparado velho Tá dando a voltinha Ah, não tava preparado velho Tá dando a voltinha Como é isso mesmo? Conseguindo a gente Esse cara é muito bom de soraca, velho. Que porra é essa? Toma, safada. Que isso? Tô... Tô travado, cara. Não dá pra fazer nada. Tchau! Quer que pegue um suízo? Vem, eu vou atrás. Nossa, ela errou tudo. Tadinho. Ei, eu tenho uma causa de dor. Oh, tudo isso é tão intensa! Deixe-me atá-lo! Rakan é muito entusiasta! Tem uma torre ali, cara, ou tentar dar mais poke, sei lá, dar uma porrada. Uuuuuh! Aí eu curti! Aí eu curti a Zaya! Jogou nice! É a primeira torre? Ah, peguei junto, velho! Ah, daqui a pouco eu tô fechando o item, velho. Pau, olha o mid! Tem posse? Eu não vejo! Sua, caralho! Tá achando que era a Zaya? Aí fechei o item, porra. É, toma no cu, rap! Ela é mid! Ah, não queria terminar. Vou terminar de poke, foda-se. Deixa a morte pra ele. Que isso, filho? Opa! Opa! Dudu da lista! Opa! Dudu! É o nome da feira! Tem arautinho, opa! Opa! Roubei! É, roubei não, pode tomar porrada. Vou pegar com a tapa não. O que é isso? A racuna é muito longe de ver a Konzaya O gado é errado Gostei das novas bordas? Gostei, cara Gostei das cores também A cornal do mestre e do grão-mestre Foi daorinha Caralho Ah, não, 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 não Dudu Ah, isso é feio Ah, não, velho Não sei nem se porque eu fiquei na real Mas ele errou a execução Se ele tiver acertado, dá uma boa Aí começou o troll Um por vez, se matando Era verdadeiro troll Tinha que estar lá no mundinho dele Caralho, cheio de mosquitos nessa porra Tem alguma porta aberta? Cala a boca, minera Não dá, tem que passar repelente Não dá, cala a boca Ela não vai tentar assassinar ela Filho da puta, cara Eu pensei que ele fosse continuar indo nela Aí eu já cheguei de útil Ah, o nosso time não tá no dia geral no vídeo Faltou luz Victory Vem, vim, vim Vem, 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 vim Tchau.